Capítulo cinquenta e sete Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retirão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da goreira, descendência adulterina e da prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas são a tua sorte, sobre elas também derramaste-se a tua libação, e lhes ofereceste-se ofertas, contentar-me-ia e eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado pões a tua cama, e lá subistes para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e dos umbrais pusestes o teu memorial, pois te descobriste a outros que não a mim, e subiste, alargaste a tua cama, e fizeste aliança com alguns delas, amaste a sua cama, onde quer que a viste. E foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até ao inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança, achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem te deste receio ou temor para que mentisses, e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura, porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça, e as tuas obras, que não te aproveitarão. Quando o clamares, livre-te os ídolos que a juntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim, possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. Diz-se-á, aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri, escondi-me e indignei-me, contudo, rebelde, segui o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei, e o guiarei, e o tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus.